Salve, salve comunidade do YouTube! Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. É um vídeo extra do quadro Abduzidos pelo Som. E hoje a gente vai fazer o nosso grito de carnaval, pra já entrar no clima dessa época do ano maravilhosa. Foi um vídeo muito legal de ter feito, de ter gravado. Ficou bem engraçado e vocês não podem perder. Então, junta, chama a família toda aí e assista. Sem moderação. Bora pro carnaval, Rick? Bora pro carnaval, meu! Vamos lá, então. E, Rick, você sabe como surgiu o carnaval? Sei que teve origem lá no século XVII, Rick. Ela foi influenciada pelas festas carnavalescas da Europa. No Brasil, só foi no final do século XIX que começou a aparecer os primeiros bloquinhos. Mas, no século XX, ela se tornou uma festa bastante popular. Ah, entendi. Então, liga o rádio aí, meu. Bora! Bora! Se você fosse sincero, Aurora! Veja só que bom que era! Oh, 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 oh! Aurora! Chiquita bacana lá da Martini. Oh, 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 oh! Oh, calor! Mas que calor! Delícia! Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara E queimou a nossa cara Um balancê, balancê Quero dançar com você E nada roda Morena pra ver Um balancê, balancê Bebeu água Tá com sede Olha, 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 olha A roca em geral A roca em geral A roca em geral A roca em geral O campeão Você vai ficar legal Bebe, bebe Vai, quer? Vai, quer? Vai, 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 vai Quando o meu amor passar Estou de coração É pra eu achando Diga aí, diga aí Vai, vai, vai Eu sou praeiro E? Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais do que Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais do que Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Assim você me mata E vai rolar a festa Vai rolar O povo do geto Mandou avisar E vai rolar a festa Vai rolar O povo do geto Mandou avisar Viva o espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Viva o espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Não tem um carro Não tem um teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ha, 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 ha Lepo, lepo Vai! Caraca Bem louco Bora, bora Você leva? Bora Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Então deixa seu like Curte, comenta Compartilha com os amigos E até semana que vem Com mais um vídeo Exclusivo aqui no nosso canal No meu canal Ele não tem canal É só uma participação Beijo, gente Até semana que vem Não esquece de ativar o sininho É, você vai cortar? Não, o que? Isso vai continuar O que que doou? O que que doou? Foi boa Foi boa Eu gostei Você foi natural